A situação do Júlio André da Silva pode ser a mesma de outras pessoas. Olha a pergunta dele. Iniciei há 15 dias, três colaboradores e um na máquina manual. Produzindo em média de 400 peças a dia. Falta veículo para entrega, mas fazendo estoque antes de divulgar. Acha que estou no caminho certo? Você está no caminho certo? Sim, Júlio. A parada vai ser o seguinte. Você precisa vender, cara. Não espera juntar um estoque grande para você começar a vender. Você já pode começar a anunciar os seus produtos, anunciar os seus blocos e começar a vender. Em the other hand, por outro lado, você vai começar a produção sua. Você já está produzindo. Produz todos os dias e, por outro lado, você vai já vender, cara. Você precisa vender. Oh, beleza, mas eu tenho capital de giro. Eu consigo produzir, montar um estoque para depois eu começar a vender. Tudo bem, cara. Mas se já começa a vender... Todo negócio precisa de vendas. Todo negócio precisa de vendas. Se você não vender, você não fatura. Se você não faturar, você não paga a conta. Se você não pagar a conta, se você endividar, você vai ter dor de cabeça e corte risco do seu negócio quebrar. Então, meu amigo, venda, 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 vende, 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 oferece teu bloco para todo mundo. Se for o caso, bota ele na garupa da... Ah, não tem estrutura, não tem carro, não tem caminhão. Bota teu bloco na garupa da bicicleta. Vai, pega um bairro que tem obras. Leva o teu bloco para os pedreiros e mostra aqui. Olha, colega, estou aqui, estou fabricando bloco. O meu bloco é esse aqui. Você vai precisar de bloco na tua obra. Vou fazer um negócio bom para você. Que dia que eu posso mandar esse bloco? Cara, é pau na máquina. Para fazer acontecer, não pode ficar só lá na... Ah, vou ficar lá na fábrica. Vou cruzar os braços e aí os clientes vão vir para mim. Não pensa desse jeito. Por quê? Mesmo o mercado estando aquecido, a construção estando aquecida, o pessoal todo mundo vendendo, cara, nós temos que ter ação e nós temos que ter dinâmica. Nós não podemos ficar só esperando vir as pessoas e tal. Essa parada toda não. Os clientes vão encontrar. Vá atrás dos clientes. Não espera. Bora para cima. Bora para a produção.